Primeira coisa aqui, um dos dois pilares que eu uso para me guiar e me basear no meu jogo pós-flop é classificar meus adversários em níveis de pensamento. Então o que é nível de pensamento? Basicamente é como o meu adversário está pensando o jogo, pensando ou não o jogo e como eu vou fazer para me adaptar a ele. É bem simples aqui, tá galera? Pode ser difícil de entender no primeiro momento, mas depois vai. Nível de pensamento 1 é o vilão mais básico possível. Então com o que ele está preocupado? Ele está preocupado com a mão dele mais o board. Como assim, Lucas? Ah, ele está olhando lá que ele tem vala 10 de paus e o board tem 9, 6 e 3 com duas cartas de paus. Então o nível de pensamento 1 é basicamente esse. O cara está olhando a interação da mão dele e do board. Com certeza a gente já jogou assim em algum momento, quando vocês aprenderam a jogar ou alguns até hoje jogam assim e não tem problema nenhum. A gente está aqui para corrigir isso mesmo e vocês vão conseguir ver muitos amigos, muitos adversários que vocês conhecem que jogam dessa maneira. O cara não está nem aí para nada. Não quer saber a quantidade de ficha dele, se tem 30 mil, 50 mil, quantos blinds são. Ele quer saber que a mão dele conectou com o board. Então, ah, eu tenho vala 10 de paus, tem duas de paus lá, eu vou atrás do meu flush. E ele não faz conta de pot odds, não pensa em stack, não pensa em sobrevivência versus acumulação de ficha. O cara não pensa em nada, ele pensa simplesmente na mão dele, mas no board. Isso daqui é o nosso adversário mais primitivo.